Vamos falar sobre segurança nas redes sociais e na internet. Então, estás bom? Como é que estás? Estás em direto? Como é que é possível? Eu sabia que estava em direto. Estar em direto duas vezes, mais uma vez. Isso é um forró. Estamos aqui em direto para o Facebook, para quem quiser também acompanhar. Vamos estar por aqui para fazer perguntas. Vamos mudando. Se colocar em ti muito tempo, vai ter muitos likes. Se eu colocar para aqui, se calhar vai ter muitos likes. Portanto, vamos mudando. Vamos alternando. É que os teus seguidores são muito fiéis. Muito, muito. Olha, eu começo por esta novidade que antecipei há uma semana atrás, que foi o livro. Mas há uma semana atrás era um rascunho, portanto, era uma impressão de texto. Ah, este é o livro a sério. Ah, vira para ali? Exatamente. Ah, é? Obrigada. Olha que chique. Portanto, é um livro que aborda várias redes sociais, produção de conteúdos. Tem 577 páginas, portanto, tem muito conteúdo. Mas pode ser consultado de acordo com os capítulos que têm mais interesse. Se queres entrar no Instagram, vejo o capítulo do Instagram, tem várias caixinhas, tem muitas imagens. É muito fácil de consultar para qualquer nível. Quem está a começar ou utilizadores avançados. Muito obrigada. Já agora, aproveito para dizer que no dia 28 de setembro temos o lançamento em Braga na Universidade do Minho. Luís, é em Braga. É verdade. Luís, convidado. Muito convidado. Certeza absoluta. A que horas é? Às 6 da tarde. Então, Luís, que dia é da semana? É uma quarta-feira, penso eu. Pronto, tens de pedir para faltar a Olá Maria. Não é assim um grande sacrifício. Tenho de pedir uma autorização. Uma autorização. Exatamente. De qualquer modo, vou transmitir em direto. Ai, não estava à espera de outra coisa. Nada, nada. E no dia 29 vai ser no Porto, numa rápida shopping. Também na Almedina e no Anunciado do Minho também na Almedina, que vamos fazer esse lançamento. Junto com uma palestra sobre as novidades nas redes sociais. Portanto, vai ter um papel também formativo. O tema de hoje é a segurança por várias razões. Ou a falta dela. Nas redes sociais, mas também em outros serviços que utilizamos online. E têm existido vários problemas a este nível. Falou-se muito no WhatsApp e no Dropbox. O WhatsApp foi o fenómeno mais partilhado. Deves ter visto muita gente a partilhar no WhatsApp para não partilhar com os dados com o Facebook. O que é que isto significa? Não, não vi. Eu penso que as coisas passam uma... Não tens tempo para ir às redes sociais, não é? Não, tens tempo, mas não ouvi. Olha o Paulo Paz, já chegou. Paulo, já voltei consigo. Então, isto foi no dia 25 de Agosto. E é muito relevante falarmos agora porque faltam 5 dias para as pessoas deixarem de poder alterar a privacidade no WhatsApp. O WhatsApp desde que foi comprado pelo Facebook não alteraram os termos de utilização e privacidade e alteraram no 25 de Agosto. Então, quem já acedeu ao WhatsApp, entretanto, apareceu uma mensagem a dizer que aceita os novos termos de utilização. E se aparecer esta mensagem, se entretanto for agora ao WhatsApp, pode não aceitar, ou aliás, pode não autorizar que ceda a informação da... Estamos também, outra vez, ali em direto. Cá está. Estou em direto em todo lado. Isto é uma loucura. No próximo tempo de fazer. Direto para três sítios, porque dois já é pouquinho, não é? Eu sinto um bocado, assim, impressionada. É um bocadinho, tanto direto. Tanto direto, mas já não estou... Então, no WhatsApp, nós podemos não aceitar que o WhatsApp ceda estes dados ao Facebook. Portanto, o Facebook tem que estar a fazer. Há essa opção. Há essa opção. As pessoas pensam que não, que têm que aceitar. Não, mas podem não autorizar de ceder os dados do WhatsApp para o Facebook, para usar para fins de remarketing na publicidade e outros aspectos. Quem já apareceu o aviso e aceitou, pode ir às configurações, opções de partilha de informação e deixar de partilhar os dados. E, então, não autoriza que o Facebook utilize os dados e continuamos amigos na mesma. Portanto, continuam a utilizar, tudo bem. Não há problema nenhum. Há pessoas que não querem. Não há problema nenhum. Se aceitar partilhar os dados, se não aceitar. Olha, eu já tomei o meu Instagram profissional. Ainda não consegui fundir as páginas. Ok, está difícil. Tudo a fácil. Mas vamos conseguir. Sim, ok. Mais aspectos de segurança. Um outro muito falado foi no Dropbox. Quase toda a gente utiliza o Dropbox. Então, houve um ataque em 2012 e só agora se falou nisso porque essa base de dados de quase 70 milhões de utilizadores foi colocada à venda. Apesar de estar encriptada, é problemático. Então, o que é que as pessoas devem fazer? Toda a gente que tem Dropbox deve alterar a password já. O Dropbox envia um e-mail para o fazer e devem não fazer. Porque realmente houve milhões de utilizadores, quase todos. Os dados foram expostos. E levanta dois problemas. Primeiro, o Dropbox. Então, alterar já os dados. E nas definições tem lá opções para ver quem é que entrou na conta. E se há algum acesso ativo, eu posso bloquear esse acesso. Vamos supor que de outros países conseguiram. O pânico. É um bocadinho. Por isso é que convém atuar já. E uma outra coisa muito importante é ativar a autenticação de dois fatores. O que é que isto significa? Que esta é uma medida de segurança em quase todos os serviços. Gmail, Facebook, em quase todos os serviços. Eu diria que é obrigatório fazermos isso. A maioria das pessoas não o faz. O que é que isto significa? Se alguém... Imagina que eu deixei o meu Facebook ligado aqui ou o meu Dropbox ligado aqui, no Porto Canal. E eu podia desligá-lo de casa. Ou então, se alguém tenta aceder a uma opção de uma localização remota... É sabido. Que se consegue fazer isso. O que é de? De estar em casa e desligar as outras... Sim, alguns serviços permitem isso. Mas a vantagem, a autenticação de dois fatores, é eu poder... Só pode fazer login a quem eu der autorização. Se existir um login, por exemplo, de Espanha, eu nunca fiz login de Espanha, Dropbox, primeiro recebo uma SMS... Com um código. Com um código para inserir. Certamente já em alguns serviços tens disso ativo. Eu faço isso no Facebook. Exatamente. Excelente. Excelente. É isso que toda a gente deve fazer no Facebook, no Dropbox, no Gmail e qualquer outro serviço. Claro. No Gmail também. É um acesso suspeito, exatamente. É enviado a SMS, portanto, aí resolve o problema, mesmo com os dados expostos. E se ouvir que é um acesso suspeito, muda a password. Portanto, é urgente que se faça isso em todos os serviços. Muita gente não faz. E depois, há um outro pormenor. Se os dados foram expostos, há muita gente que utiliza o login do Dropbox para outros serviços. Como Facebook, Gmail, etc. Então, deve mudar a password desses serviços, porque a password foi exposta. Portanto, é uma boa regra de segurança não usar passwordes iguais, pelo menos para serviços mais sensíveis de informação. E isso é importante. Fechamos também aqui essa dica. Estou tão pressionada com este... Com este... Boa tarde. Estou a ver todos os dias. Beijo-a lá, Maria. Muito obrigada, Fátima. Muito bem. Sim, a Fátima, a Laveira, costuma comentar sempre que... Marina, estevei bem. Parabéns pelo programa. Vejo desde o função. Muito bem, excelente. Um burinho de caco agora. É isso é que era. É isso, é que era. Excelente. Olha, já agora há aqui também um outro serviço que eu recomendo que visitem, porque de repente as pessoas começam a pensar se têm os seus dados expostos ou não. E há um serviço que diz, este site, que é haveibeenpwned.com, este serviço, ao colocar lá o username ou o e-mail, eu já testei e isto resulta bem, porque eu testei com uma das contas que foi exposta de Dropbox, de LinkedIn, já houve de muitas contas, da Adobe, mas já foi exposto. Colocam aqui o vosso e-mail ou o username e ele diz se a vossa conta foi atacada. E se foi, a solução é mudar os dados. Ok, queres pôr aí a minha? Ok, vamos colocar. Bem, mas aí vais estar a dizer o teu e-mail publicamente e se calhar não queres estar-te a expor também com essa informação. Depois podemos experimentar, se calhar, não é? O meu António quer a tarte para o jantar. Ah, ok, é uma boa ideia. É uma boa ideia, exatamente. Está o recado dado. Olha, há aqui um outro serviço também que é assustador. Estás a ficar assustada com todas estas questões, não é? Estou. É preocupante. Então, olha esta questão. Se calhar o Google está a gravar aquilo que tu dizes. Mas calma. Por um lado está, por outro lado calma. Neste serviço, por exemplo, olhem aqui uma... Se eu fizer aqui play, reproduz algo que eu disse. Estava à procura de um restaurante vegetariano no Porto. Está aqui restada a minha voz. Amanhã podes conhecer um. Ok, excelente. Sou fã de comida vegetariana. Porque vem aqui a Olá Maria. Não é bem vegetariana, é mais saudável, mas tem pratos vegetarianos. Ok, excelente. Então o que é que isto significa? Quando nós fazemos pesquisa por voz, no telefone ou no tablet, estes dados são gravados pelo Google. Claro que esta informação é confidencial, está com o Google, mas eu estive aqui a ver e provavelmente sem querer devo ter ativado a pesquisa por voz e tenho aqui algumas conversas minhas que ficaram gravadas. E é possível iluminar tudo isso. Portanto, foi por acidente, naturalmente, a pesquisa por voz. Portanto, esta questão da prevenciada é importante e no Facebook é possível também ativar, no cadeado, opções de segurança adicional para proteger. E como vamos, é importante, nada é 100% seguro e, portanto, estas opções de segurança ajudam a estarmos mais prevenidos para ataques que vão continuar a haver. Claro. E cuidado com os telemóveis e com o e-mail profissional. Telemóveis de trabalho e o e-mail profissional. Olha, excelente dica. Esta é uma grande falha de segurança e é importante... Nós aqui estamos sempre no evento, não comunicamos nada. No meu telefone, isto é uma aplicação da Google, que é a Google Segurança, Google Security, que obriga a colocar um código sempre com o e-mail profissional associado ao telefone. E isso é muito importante, incluindo Dropbox e outros dados sensíveis e fotografias. Por isso é que é importante também esta segurança. Vemos para a semana? Muito bem, vamos para a semana. Se tu um dia conseguires fundir-me as duas páginas... Vamos trabalhar para isso. Não levas uma patia da Mónica, mas podes levar a parte inteira. Ok.